Olá, promovida há 24 anos, a campanha Papai Noel dos Correios distribui a voluntários cartinhas de crianças que escrevem ao Papai Noel pedindo presentes. Além de estimular a escrita, a campanha também incentiva a solidariedade. Esse é o assunto do NBR Entrevista e nós vamos conversar com o Alexandre Cazé, chefe do Departamento de Relacionamento Institucional dos Correios. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, estar aqui falando sobre essa campanha maravilhosa, uma campanha brasileira, uma campanha social para a sociedade brasileira. Inclusive uma iniciativa que depende do trabalho voluntário, né? Sim, sim. As crianças estão sempre a cada ano nessa época escrevendo o Papai Noel, né? E a ideia da campanha, o grande objetivo é fazer com que haja voluntários, né? Para trabalhar na campanha e também pessoas que adotem essas cartinhas, né? As cartinhas justamente com os pedidos para o Papai Noel, né? Ou seja, são voluntários dentro dos Correios, né? E também fora, né? Da sociedade que adotam as cartinhas. Como é que funciona o programa? Como é que funciona esse projeto? O programa, ele... O projeto Campanha Papai Noel dos Correios, as crianças escrevem ao Papai Noel, né? Como todo ano fazem. E essas cartas, elas são reunidas, elas são lidas, elas são registradas. Registradas, eu digo, no sentido de a gente identificar esses pedidos das crianças, né? E a partir daí, elas ficam à disposição das pessoas que querem adotar as cartas, né? As pessoas retiram essas cartas, compram os presentes, né? Pegam os presentes e entregam para os Correios para que eles façam a distribuição ou a entrega a essas crianças. Vocês fazem parcerias com escolas, créditos, por exemplo? Também, essas crianças estão fazendo parte desse universo. As escolas também são muito envolvidas na campanha, né? Então, as próprias escolas incentivam seus alunos a escreverem para a campanha e outras instituições e também a sociedade em geral, né? Pode... As crianças da sociedade também, as pessoas podem estar escrevendo para o Papai Noel através da campanha Papai Noel dos Correios. E os pedidos são dos mais variados? Dos mais variados. A gente tem brinquedos, né? Basicamente, é brinquedo, é bicicleta, bola, boneca, material escolar também. Tem muito pedido material escolar. E, basicamente, são esses. Ou, principalmente, são esses os pedidos das crianças. E há casos que chamam mais a atenção dos voluntários, enfim? Olha, tem. Às vezes, tem um pedido que chama mais a atenção, né? Um presente com até mesmo uma bicicleta, né? O material escolar, né? Que a gente está se aproximando do início do ano letivo. Muita criança pede material escolar, né? Para iniciar o ano, né? Com os materiais, né? E dá para atender todos os pedidos? Como é que vocês fazem a seleção das cartinhas, enfim? É, os pedidos, que nem eu disse, os pedidos, as cartas chegam, a gente analisa os conteúdos, a gente registra quem, o pedido dessa criança e, obviamente, quem é essa criança, o endereço dela, né? Porque assim que a pessoa quer adotar, entregar, a gente vai fazer a relação, né? Então, aquele presente é identificado juntamente com aquele registro daquela criança e o correio faz a entrega, né? Daquele endereço para aquela criança. Então, o padrinho, o chamado padrinho, a pessoa que comprou o presente, ela não pode entregar para a criança. Não, não, não. Isso é feito pelos correios? Isso é entregue aos correios. Quando o padrinho entrega o presente, a gente já sabe que presente é aquele para a criança e para qual criança vai aquele presente, né? Bom, o outro lado, além dessa questão social, é também a parte didática, né? De se trabalhar a escrita, né? Sim, sim. Em tempos de internet, enfim, tablet, isso é mais difícil hoje, né? Sim, exatamente. Além desse cunho social, a campanha incentiva, né? A escrita, a leitura, né? Por que não? Ainda está aí muito forte, né? Essa questão da leitura, das cartas, né? Por que não, né? É interessante ainda, né? Então, tem esse cunho, sim, de educacional. Então, para as escolas é até bom, pode ser até uma atividade extra, né? Exatamente. A aula de português, de redação. Exatamente, é. A gente tem esse foco também, ou esse objetivo com a campanha, né? De fazer, de incentivar a leitura, a escrita. Bom, a campanha, ela ocorre no Brasil inteiro? É, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, todas as unidades, eu digo, todas as diretorias regionais dos Correios, né? Elas estão abertas, né? A receberem os pedidos, as cartinhas das crianças. E como é que faz com locais isolados, por exemplo, lá da Amazônia? Esse pessoal também consegue participar da campanha? Todos participam, todas as unidades, né? Nós temos, inclusive, todas as informações da campanha estão no site, né? Então, até as unidades dos Correios, onde é possível retirar as cartinhas e também entregar os presentes, né? Que os padrinhos adotaram e compraram, está tudo registrado no site, inclusive por estado. Então, está bem explicado como é que é a campanha, quais são os pontos de coleta, né? E os pontos também de entrega dos presentes. Agora, como é que vocês se organizam, né? Para uma campanha como essa? A organização começa cedo, começa no início do ano, no meio do ano? Como é que é essa preparação de vocês? É, a gente sempre começa o planejamento no começo do ano, como é que vai ser a campanha, não só os recursos internos, mas também a questão da publicidade, né? A publicidade, eu digo, de informação, de como é que vai acontecer a campanha, né? Enquanto isso, a gente está se estruturando, né? Para que a gente consiga, já a partir do segundo semestre, a gente já começa já a acertar todas as unidades que farão a entrega das cartinhas, o recolhimento dos presentes, de modo a que, a partir de outubro, novembro, a gente já está prontinho para atender aos pedidos das crianças. Como é que é o envolvimento dos funcionários nessa campanha? Ah, é muito grande, né? Esse envolvimento já é histórico, né? Há 24 anos, né? Quando iniciou a campanha. A partir do momento em que, no início, lá há 24 anos atrás, a gente começou a receber as primeiras cartinhas, já sensibilizaram a gente, né? Que foi assim que começou a campanha, começou assim. As cartinhas chegavam e agora, o que nós fazemos com essas cartas, né? Então, foi aí que a gente evoluiu, né? No sentido de fazer com que a gente consiga atender o pedido das crianças. No início, quem é que dava conta dessa demanda? Eram os próprios funcionários? Eram os próprios funcionários, né? Como eu disse, como é que a gente faz com essa cartinha, com esse pedido dessa criança que está pedindo esse brinquedo, né? Então, internamente, a gente fazia uma divisão, alguém comprava um presente aqui, outro ali, né? Só que o volume foi aumentando, foi aumentando de uma tal maneira que a gente... Foi inevitável envolver a sociedade nessa campanha. Além de ser corporativa em toda a empresa, se tornou uma tradição no país. Como é que está a participação da sociedade ao longo desses 24 anos? O que vocês observam? Olha, vem crescendo a cada ano, né? Para vocês terem uma ideia, a gente recebe um pouco mais de um milhão de cartas a cada ano, né? E a adesão também é bastante grande, né? As pessoas realmente estão sensibilizadas com relação à campanha. De irem até os Correios, olharem uma cartinha, olhar um pedido de uma criança, né? Levar, comprar aquele, atender aquele pedido da criança, né? E depois o Correio retira, pega aquele presente e faz a entrega para a criança. Essa campanha vai continuar? Enfim, quais são as novidades dessa edição, né? A 24ª edição? Olha, a gente... Todo esse processo, como eu disse a você, a gente sempre aperfeiçoa cada ano, né? Então, a gente usa bem a tecnologia para identificar essas cartas, para registrar, ter todo um controle, né? E tem que ter, se aquela criança fez um pedido, né? Aquela criança, o nome dela é registrado, o endereço direitinho, para que a gente possa fazer a identificação, entregar o presente correto, né? Então, a cada ano a gente vem aperfeiçoando a campanha. É óbvio que eu acho que vai acontecer coisas melhores ainda para a campanha, né? Mas a cada ano a gente vem evoluindo, inclusive, com a quantidade de cartinhas e pedidos que são atendidos, né? E é possível atender todos os pedidos? Como é que é? Olha, o ideal seria atender a todas as crianças, né? Mas a gente depende muito dos voluntários, dos voluntários, eu digo, dos padrinhos, né? Dos padrinhos que vão... Que a gente chama também de voluntários. As pessoas que realmente se sensibilizem e adotem uma cartinha, né? Mas está crescendo, né? Está sempre crescendo a cada ano a campanha. Como é que é essa organização? Vocês começam a pensar já no segundo semestre, aí quando chega perto, recebe as cartinhas, registra, seleciona. Como é que é a questão da entrega? Como é que é essa logística? Então, a gente sempre, no início do ano, faz todo o planejamento da campanha. Envolve todas as diretorias regionais dos Correios, tanto a parte social, né? A do RH como a parte operacional, né? Porque, de qualquer maneira, existe todo o tratamento dessas cartas e depois nós temos a logística da entrega das cartinhas, né? Dos presentes. Então, é sempre a partir do segundo semestre, mais precisamente a partir de outubro, é que a gente já começa a se estruturar, inclusive com a informação de como vai ser a campanha, para que as pessoas comecem a conhecer a campanha e principalmente as crianças. As crianças vão lembrar que já está chegando a época natalina e já pensam já em escrever. Inclusive, as escolas que são parceiras, as escolas que adotam, já ficam sabendo com antecedência para que também consigam fazer toda a divulgação, né? O incentivo para as crianças, em tempo hábil, das crianças escreverem e enviarem a carta para o Papai Noel. A cartinha que não foi atendida, ela pode ficar para o ano que vem? Isso acontece? Olha, a cartinha, o fato interessante que assim, por mais que aquela cartinha, ela não seja atendida, porque não houve um padrinho, mas ela, aquela criança que enviou aquele pedido, ela recebe uma cartinha do Papai Noel, tá? Dizendo que, de repente, não é daquela vez que ela vai receber o presente, mas ela vai receber uma cartinha do Papai Noel de volta. É um trabalho gratificante para vocês? Com certeza, há 24 anos. É um trabalho muito gratificante e emocionante também, né? Porque envolve o pedido de uma criança, né? Nós temos na empresa uma relação muito próxima com esse projeto, né? Porque é um grande projeto social, se identifica muito com a nossa empresa. A nossa empresa que tem esse cunho social também, né? De atender a sociedade brasileira, em todo o território brasileiro. Qualquer pessoa pode participar dessa campanha, qualquer pessoa pode ser padrinho, pode adotar uma cartinha? Sim, sim. As cartas, elas são recolhidas pelos Correios, afinal de contas, são endereçadas ao Papai Noel, né? Então, ficam aguardando esses voluntários, esses padrinhos, a retirarem essas cartas. E aí, eles vão comprar os presentes, né? E devolvem para os Correios, para que os Correios façam a entrega. A pessoa que está interessada em participar, ainda dá tempo? Dá tempo. É uma data uniforme para todo o país ou cada estado tem o seu cronograma? A gente tem algumas variações de datas, né? Em função da estruturação, do volume. Mas a campanha já está acontecendo, já começou. Muitas cartinhas já estão chegando. E a gente tem que ter uma data, limite, para a gente receber os presentes. Está muito próximo do Natal, que é o dia 20 de dezembro. Porque eu preciso acondicionar esses presentes, identificar esses presentes, juntamente com aquela criança e fazer a entrega no endereço dessa criança. Então, a gente tem que ter um tempo para fazer toda essa logística. Está certo. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns por esse trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Outras informações, então, na página dos Correios. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Você também pode acompanhar o programa pela Rede Nacional de Rádio, no mesmo sinal da Voz do Brasil, todos os dias, às 2h15 da tarde. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.